É, meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde. Hoje o nosso vídeo, um pouquinho mais tarde, por conta do treinamento do Vasco da Gama, acabou nesse exato momento e a gente vai explicar para vocês o que aconteceu lá em São Januário. Uma festa muito bonita que o torcedor do Vasco da Gama, mais uma vez, demonstra o seu amor pela instituição e muita confiança que o Vasco vai passar pelo Atlético Mineiro amanhã em São Januário. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, bora aí para o nosso vídeo. Acabou agora o treinamento, o Vasco fazendo a sua preparação, um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, um jogo que pode colocar o Vasco na final da Copa do Brasil. Já disse a vocês, em outras ocasiões, que é muito mais do que um jogo de futebol. Isto porque, se o Vasco da Gama passar, vai receber no mínimo 30 milhões de reais, uma grana que poderia fazer com que o ano de 2025 fosse mais tranquilo, onde cria um alívio financeiro gigante para o Vasco. Então, assim, os atletas sabem aí da responsabilidade e do significado dessa partida. Bom, o seguinte, agora no treinamento da manhã, a gente teve ali algumas novidades. Foi um treinamento mais, assim, para o torcedor aplaudir, para o torcedor apoiar, mas agora na parte da tarde tem um treinamento para valer. Esse aí vai ser fechado no CT Moacir Barbosa. Claro que, nesse treinamento aberto ao público, o Paiva não ia entregar ali, principalmente ali, a situação de batida de pênalti. Um jogo que tem grande possibilidade, tá? Então, vi muitas pessoas falando assim, ah, mas que o Vasco, Ferraxão, Bobinho, calma que de tarde tem outro treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Esse treinamento foi mais exibição para que os atletas pudessem sentir ali a energia, a força do torcedor para o esmaltino. E o seguinte, a gente viu ali algumas novidades, né? De o Souza treinando como zagueiros mesmo, né? O Souza fazendo a sua atividade ali como zagueiro. Vimos ali que o Paiva provavelmente deve colocar o mesmo time que atuou contra o São Paulo. E o seguinte, além disso, além disso, a gente tem uma conjectura aí muito grande da gente ter de novo Paia e Coutinho. Eles trabalharam junto a parte ali de finalização. A gente acompanhou ali pelo BTB Esporte que o Paiva deixou 11 jogadores ali reservados, certo? A gente viu também a situação do nosso bravo Puma Rodrigues treinando ali com os 11 e o Emerson Rodrigues simplesmente fazendo um trabalho à parte. Então a gente pode ter algumas novidades aí, certo? Pelo que a gente viu hoje, a gente vai confirmar na parte da tarde, nesse treinamento que vai ter fechado aí. Mas o time do Vasco, olha o Jardim no gol, tá? Aí aquela situação do PH do lado direito, do lado esquerdo Piton, a dupla de zaga confirmado Maicon ao lado do nosso João Vitor. Até aí sem novidade. A grande dúvida no meio campo, Esforza ou Cocão, certo? Hoje o Esforza apareceu fazendo atividade ali do lado do Hugo Moura. E a gente vai ter ali o nosso bravo Felipe Coutinho. Fica aquela dúvida, né? Se vai entrar o Paia do lado esquerdo ou o Emerson Rodrigues. O Puma deve atuar ali pelo lado direito de ala e vamos jogar com o Vegete lá na frente. O time do Vasco, pelo que a gente viu no treinamento, não vai fugir disso aí. Agora é o seguinte, é importante a zaga do Vasco da Gama dar aquela segurada. Porque o grande calcanhar de Aquiles do Vasco é a zaga. Se a zaga segurar, o ataque geralmente costuma fazer gols, esse ataque do Vasco da Gama. Assim, vamos passar alguns dados importantes para vocês. Essa equipe do Atlético Mineiro evoluiu muito defensivamente. O Atlético Mineiro é uma equipe que dificilmente toma dois gols numa partida. E o Vasco dificilmente está fazendo mais de dois gols aí de vantagem num jogo. Então, assim, o Vasco vai ter que quebrar essa escrita, vai ter que quebrar esse tabu. Porém, eu acredito que em São Januário o Vasco vai ser empurrado pela sua torcida. Aquela diferença técnica que existe hoje entre o Vasco da Gama e também o Atlético Mineiro, até pela diferença ali de plantel, eu acho que isso vai ser minimizado a partir do momento que a torcida apoiar, a partir do momento aí que a torcida ovacionar os atletas amanhã no dia do jogo. É um jogo duro, certo? O Atlético tem uma vantagem. É uma vantagem, sim, substancial de jogar por dois resultados, certo? Obriga o Vasco da Gama a sair, mas é aquela situação também. Se o Vasco faz um gol nos 10, 15 primeiros minutos, a partida muda totalmente de caráter e de gênero, perfeito? Então, um jogo difícil para o Vasco é o Vasco está jogando bem? Não. Agora, o seguinte, é um jogo aí que é a parte. É um jogo que, como todos os outros jogos da Copa do Brasil, que também o Vasco não era favorito, como o Atlético Paranaense, como Fortaleza, que está brigando lá no topo do Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu se superar. E amanhã é mais um dia de superação. Então, eu creio nisso. Então, parabéns aí pela iniciativa de abrir o treino. De tarde tem o treino para valer, para a gente simplesmente ver o Vasco da Gama aí na ponta dos cascos para o jogo de amanhã, perfeito? É tudo nosso. O Vasco neles, a verdade, prevalecerá. E dizer, uma grande festa em São Genoário, se a gente levar em consideração que é sexta-feira e de manhã, quase 10 mil pessoas em São Genoário, gente, é muita coisa. Torcedor do Vasco, esse amor, esse enganjamento, não há outro igual no Brasil, com toda certeza. Valeu, tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.